...aonde cria, atenção no Facebook, onde cria 10 cargos de agentes comunitários de saúde. Eu estou muito triste com essa questão, porque ainda tem mais 10 dias para ser analisado, mais 10 dias, sendo que o Ministério da Saúde enviou o relatório pedindo que as prefeituras municipais corresse contra o tempo, para que as câmaras municipais dessem o aval e fosse feito o seletivo. Então, tem mais 10 dias para que os vereadores possam analisar. O vereador Amilto pediu visto do projeto, até um pedido de intertício, que é uma coisa que é difícil aprovar nesta casa, foi aprovado pelos colegas. E o vereador Amilto pediu dispensa, pediu de vista, e tem mais 10 dias para analisar. Então, eu só fico triste, a população espera esse seletivo, para as pessoas começarem a trabalhar, e não vai acontecer após os 10 dias de pedido que é direito do vereador Amilto. Só isso, muito obrigado, bom dia.